E aí, beleza? Com vocês é o Alebrian. Vamos lá então a mais um vídeo de dicas detonado aqui em Assassin's Creed Valhalla. Estamos com mais um menino aqui em Hampshire, né? Estamos com meninos aqui em Megalithos de Everbury, né? Que fica bem ao oeste aqui da cidade, né? De Winchester. Então, sem mais ou menos, você que não é inscrito, aproveita já, deixa o like para atarecer o vídeo, o trabalho que é feito e vamos lá, vamos resolver. Esse Meniris aqui, o mais breve possível. Um desenho de uma cruz. Então é isso aí. Falou. Valeu. Muito obrigado por essa atenção. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.